Senhoras e senhores, homens, mulheres e bonecos vermelhos, amarelos e azuis, vocês estão olhando pra minha bunda agora e eu vou processar vocês se vocês não pararem de olhar. Hoje estamos jogando um jogo de Stickman Fighter, só que 3D, onde temos pessoas do mal e pessoas do bem. Quem é do bem e quem... Opa, eu vi um tiro. Ah, o que é isso? Eu pareço atrás de mim! Vai, João! Calma, calma! Calma! João Vermelho! Não! Meu Deus! João, o que você fez com ele? João, o que você fez com ele? O que você fez com ele? Ele se matou. Meu Deus, Genilson! Genilson Amarelo, morto, velho. Eu ia pegar o corpo dele, mas João não deixou. Meu Deus! Fica de boa, fica de boa. Mara, Luísa. J, olha. Peguei você. Vamos para brigar. Não, eu paro, eu paro. Vai parar, vai parar. Eu paro, eu paro. Parou. Eu paro, eu paro. Eu paro. Parou. Parou, eu paro. Eu paro. Parou. Parou de brigar. Eu paro. Vai brigar mais com o pecado. Parou. Vou soltar você, viu? Eu paro. Eu paro. Eu paro. Eu nunca mais, desculpa. Eu brigar mais não, né? Tem que viver na paz aqui. Não, não. Paz, 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 paz. Na paz mesmo, porque estão me ligando. Não me mata. Filho da mãe, velho! João, oi, João. Não diga logo comigo. João, olha, olha, pega na minha mão. Ei, não pega! Ai, socorro! Vem cá, velho! Vem cá, velho! Olha, se você desculpa aqui achar uma arma aí, é bom você descer rápido. Bora, vem! Vem! Tô descendo, tô descendo rápido. Tô descendo rápido. Tô descendo rápido. Tô descendo rápido. Tô descendo. Você falou pra eu descer rápido. Tô descendo. Morre de queda. Casal. Ah! Ah, eu duelo. Meu Deus do céu. Galera, duelo é uma parada louca, hein? Eu morri pro laser azul. Eu encostei nele. Eu não sabia que ele matava. Acho que o laser também não. Quem que tá vivo? Genis. Eu e quem? Genis tá vivo. Tu e quem? E João? O laser azul. Encosta dele aí, João. É meu, o laser azul. Você tá vendo um cara fantasma andando de arma com a mão, não? Meu Deus! Meu Deus, velho! O que que tá acontecendo? Ah! Tá bom! Nossa, que foi esperto. Eu peguei a arma na mão e ele me viu. É verdade? Arma voando ali. Amigo, eu quero deixar claro. Esse castelo é meu. É sério? Vou ter pedido agora. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Calma, calma. Calma, calma. Irmão velho. Irmão velho. Irmão velho. Sai voando, Genis! Sai voando, Carniça! Sai voando! Eu grudei. Galera, alguém me grudou. Quem me grudou, velho? Alguém me grudou. Genis! Não! Não! Ei! Ei! Calma! Os dois estão aqui dentro de mim! Ó, era do do castelo, né? Eu tô na D, Genis! Eu tô na D, Genis! Eu sou campeão! Eita! Eu tenho algo pra falar pra vocês. Prestem atenção! Tô me prestando, tô me prestando. Tô com a mão pra cima! Tô com a mão pra cima! Eu tô com a mão pra cima! Eu tô com a mão pra cima! Não! Pera! Olha! Eu tava com a mão pra cima! Parou a trilha em mim e continuou a trilha em Genis! Mão pra cima! Olha! Olha! Eu vou sentar naquele trono ali, tá? Aquele é o meu local! Esse é o meu local para ser! É o meu grande trono! Mão pra cima! Mão pra cima! Pode ficar! Pode ficar! Pode ficar! Ai, meu Deus! Desviei! Boa sorte! Não! Nossa! A arma é a melhor, velho! Você atira pra todos os lados! Esse cara é babaca, velho! Já tá pegando minha mão! Pera aí! Deixa eu grudar em você! Vem cá! Vamo comigo! Meu Deus do céu! A gente tá muito rápido, velho! Meu Deus! Opa! Eu tô preocupada! Eu tô preocupada! É melhor sair daqui! O que aconteceu? Começava todos os lados aqui, velho! Eu morri! Meu Deus! O que tá acontecendo, velho, com esse rapaz? Tem uns bolinhos azul me seguindo, velho! Genis ali em cima do topo! É, mano! Respeita! É aquele ventilador ali! Eu vou pegar! Vem cá! Meu Deus! O que tá acontecendo? Meu Deus! O que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu! Galera! Eu não tô na situação muito boa! Galera! Eu não sei o que tá acontecendo! Mas bem eu não tô! Galera! Meu Deus! Pessoal! Socorro! Socorro! Eu tô empurrando e ele tá me empurrando! Eu morri! Eu morri! Mano, eu sou muito burro! Eu lanço chamas e o fogo é pra quem? Quem morre! Cadê o que? Não sei se tá vindo! Ai! Tá viva! Nossa! Não, eu atirei e fui pra trás! Eu sei! Velho, eu vou embora! Dane-se vocês! Será que é o que ele saca a bola em azul seu? Enfrentem a fúria do ventilador! Enfrentem a fúria do ventilador! Enfrentem a fúria do ventilador! Ele pegou a faca! Yes! Não tem como ele chegar perto! Ele tava muito bravo! Ventilador! É uma arma perigosa! A mais perigosa! Tanto que ele fica calado o tempo todo! Mas quem mais? Subir! Tanto isso! Pesava? Oferei uma palavra ofensiva? Achei um item! Olha só! Um item novo! O que será que ele faz? Hum... Eu não sei! Mas eu sei que eu matei todo mundo com a arma! Que eu não sabia o que fazia! Eu saí tacando a... Caraca! A Genis caiu do chão! Pensei que era uma arma! Porque ele é amarelo! Tentou pegar a Genis? Tentei! Tá todo mundo se olhando de longe! Já tá! O que você está fazendo aí! Beleza? Mara! Oh meu Deus! Não! É minha! É minha! Não! Tá bom! Pode ficar! Pode ficar! Pode ficar! Pode ficar! Pode ficar velho! Eu acabei de falar que você podia ficar! Calma aí! Pode ficar! Se acalme-se! Se acalme-se! Se acalme-se! Se acalme-se! Se acalme-se! Se acalme-se! Eu morri! Se eu encostar nesse buraco do negro ia cagar de mim! Eu tô com medo disso! Eu tô quase cagando de mim! Tava criando o meu coração na mão! Ó! Tu viu? Eu vi agora! Eu tava escalando o negócio! Tchau! Ah! O topo é meu! É todo meu! Tomar um tiro aí! É que isso mesmo! Só é porque apareceu uma arma lá embaixo! Olha! 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 Esse elevador surpresa aqui! Por favor, ganha uma arma pra mim! Surpresa! É a tua espada! Eu tenho medo de... Ganhei! O que que eu fiz? Tu pegou uma metralhadora! Mas nem tirei! Ah! Não sei então! Foi medo mesmo! Morreu de medo! Tchau, amigos! Tchau, amigos! Tchau, mano! Ei, João! Ei, João! Mas o que que é isso, velho? João! 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 A arma continua aqui! Ah! Tem você? Ah, velho! Tem você estar ali ainda! Opa! Escorregou! Ganhei! Você sempre escorrega, né? Sim! Galera, eu queria chegar nos mapas novos! Que é os mapas de... De espaço! Vou deixar umas armas aqui pra dar pra vocês! E já volto! Que isso, velho? Alguém... Alguém atirou em mim que eu saio escorregando! Eu fico triste quando eu morro! Mas por quê? Porque eu morri! É verdade! Eu morro mesmo! Oi, Jota! Não vai pro amarelo lá! O amarelo tem arma! Você também, pelo jeeeeto! Que isso? Que isso? Ele tá cuspindo arma em mim! Oi, moça! Eu tava... Moça! Tira a mão! Moça! Tira a mão! Segure! Solte! Solte! Calma aí, Júnior! Não me mata não! Tô fazendo tortura aqui! Solte! Moça, por favor! Opa! Tá bom! Não! Você soltou pra me matar, velho! Tá bom! Fazer o quê, né? Desgracento! Amigos! Estamos de volta! Vamos viver a paz aqui no mundo de tijolos! Que tal? Oh, meu Deus! Os tijolos somem! Sim! Au! Genis me deu um soco! Boa! Sempre falei que ele tava errado nesse negócio aí! Ok! Eu farei a minha vingança! Aquele que me tratava mal! Sai a voa! Meu Deus! Eu perguntei pra tudo lá agora! Quer vim? Quer vim? Quer vim? Quer vim? Você vai se derrotar na sua dragoa! Nunca! Eu viverei! Para sempre! Para sempre! Vai! Eu quero vim agora! Eu vou viver! Não! Ventilador! Meu fraco! Meu fraco! Oh, meu Deus! Eu sou... Fui embora! Galera, não pode sair do quadrado não, tá? É o espaço! Né? Se a gente sai, a gente sai voando pelo espaço-tempo para sempre! Ah, entendi! Alguém foi testar isso ou não? Não! Não! Óbvio que não! Ah! Regi, beleza! Acho que... Ah! Olha! Estamos em outros planetas, amigo! Ué! Cadê ele? Cadê o monstro? Então, onde que ele foi? Eu vim! Ó! Dá para voar! Eita! Só não sai do quadrado muito alto! João? Genilso! Venha para essa reunião! Venha cá! Olha o que nós temos! Segura o espaço aí! O corpo dele! O do Uga-Uga-Tchaca! Vamos jogar fora! Ah! Vai nessa brincadeira aí! Joguei fora o corpo dele! O que será que ela faz? Pegou pesada! Pegou pesada! Eu não gosto dele! Genilso! Se lide com o meu poder! Ah! Eu me matei! Genilso! Eu acho que ele não vai te achar e não vai te matar! Pode ficar aí! Opa! Oi, Gê! Eu acho que... Eu acho que... Obrigada! Obrigada! De nada, mano! O João não acerta o seu cão! Cadê o seu cão? Meu Deus! Acertei um! Não há como refutar esse fato! Tomou mais um! Mas ele... Mas ele... Mas ele... Mas ele era um pouquinho mais poderoso, João! Nesse mundo... Eu... Galera! Eu planejo... Hoje ganhei! Tchau, Mara! Não, 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 não! Não! Não morrerei! Nunca! Ah! Existe! Eu vou atrás disso! Não! Não! Sairei daqui! Nunca! Nunca! Ah! Olha quem está querendo brigar do outro lado! Meu Deus do céu! O que está rolando, velho? Meu Deus do céu! Mano! Eu estou levando tiro! Eu também! Eu também! Morri! Ah! É amarelinho, Casey! Ele se matou! Nossa senhora! Eu me vi! Vitória unânime! Eu vou embora para cima! Vitória unânime! Opa! Achei um computadorzinho! Vamos pegar esse computador aqui! É míssil! Em mim, velho! Ah! 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 Eu não vou voar! Eu não saio daqui! Eu não saio daqui! Ninguém me tira! Ok! Me tiraram! Me tiraram! Me tiraram! Me tiraram! Me tiraram daqui! Me tiraram! Cadê o geniço dessa história? Ai! Como mano? Queria isso aqui? Não queria não! Não queria não! Não queria nada! Não queria nada! Não estou de boa! Mano! Espera aí! A gente está morto! Que? O que? O que? Não estou mais! Morreu! De gripe! Não! Ah galera! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se tiverem gostado, deem seu like aí embaixo que é muito importante o canal! Hoje foi uma grande luta de... Disso aqui! Se tiverem gostado, comentem o que vocês acharam! Muito obrigado! Eu esqueci o que eu ia falar! O canal de notícias está aqui na descrição! Deem seu like! Deem seu like e tchau!